E aí, eu queria que vocês pensassem um pouco. Lembra que eu procurei um exercício lá atrás? Então, vamos trazer essa lógica que vocês tiverem pensado ao longo desse tempo e pensarem. Que flexionamento de catástrofe? E aí, o que aconteceu? Como é que a gente faz? E aí, por exemplo, isso aqui também é fundamental para a discussão do movimento marcivo. Maurílio, perdão. Desculpa. Então, preparação psicológica, cara. Cara, a gente está preparado psicólogicamente. O que é que está preparado psicólogicamente para pegar tudo perfeito? É muito complicado, cara. Todos os nossos filhambores afetivos a gente se destrói, entendeu? E às vezes, por exemplo, eu posso ter um carro caro pra caramba. Mas o que acabou comigo foi ter feito a lembrancinha do meu filho, do meu irmão. Uma canepinha que meu filho me deu, com a coxinha dele, quando ele era menino. Às vezes tem muito mais impacto do que o carro. Então, a memória dos outros, essa passada, os que eu faço por... Pô, aí, pô... Aí, pô, já que soube. Não, então, acho que não sei se foi agora, em relação à tragédia do final do Rio Grande do Sul, fizeram levantamento, as pessoas voltando aos escombros onde estavam as suas casas, e verificaram que o maior objeto de busca das pessoas quando voltavam às ruínas das suas casas para recuperar a coisa, era a busca de fotos. As pessoas iam atrás de fotos. Uma influência muito grande de comportamento de ir atrás de fotos. Certas coisas elas consideravam perdidas, mas fotos não. Ainda era uma coisa que elas ainda tinham essa esperança de recuperar. E eram coisas valiosas. São coisas valiosas. Os produtos que você compra, né? É muito simbólico isso, né? Isso que... Exato, simbólico. É, tinha uma perda... E uma... Nessa preparação psicológica que você está falando, eu acho que ninguém caga. De repente, realmente, um caga numa dessas, um prejuízo, e se comparar... Secundário, se comparar a todo o seu passado em registro, né? As suas memórias. Então, quando eu estava na discussão da estruturação do SEMADEM, estávamos em discussão de 2020, né? Não, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Mas, estávamos nesse ponto de discussão, né? Né? Discussão. De reestruturação do SEMADEM. Um dos principais pontos, tá? Que era discutido, era o aumento da depressão pós-evento. Os eventos falsomáticos. Né? Mano. De assuntos paparratas doelhantes. Então, cara, é um nível de design, de proteção, muito alto, cara. Então, a gente raramente fala de preparação psicológica que está comigo. Na verdade, não tem o que falar. A gente discutiu isso mesmo, para vocês. A gente viveu um pouco isso, pós-pandemia, né? O coletivo, quem está em uma sala de aula, você percebe o índice de ansiedade, de repressão, né? Dos alunos, até dos colegas, fazem ali parte daquela estrutura, uma dificuldade de continuar nesse novo normal, né? Com certeza, né? E aí, então, eu vou ter esse assunto como primeiro, porque realmente eu acho que é o principal. Depois disso, né? Tem a questão das comunidades, como é que as práticas colaborativas, por isso eu pergunto para vocês, o que vocês sabem fazer? As práticas colaborativas, cara. Obrigado, sim, de mutilões para a reconstrução, programas de tratamento comunitário para enfrentamento das catástrofes. Alguém foi o que gostava de ensinar? Não, só vou dizer uma coisa, é sobre isso mesmo, né? Não, lá no primeiro ainda, onde está a rede de apoio mútuo, muita gente aqui no início, da atividade de hoje, mencionou coisas que estavam mais ou menos direcionadas para isso, para a construção de redes. Embora não tenha usado essa expressão, mas mencionaram qualidades suas, que poderiam cair muito bem dentro dessa rede de apoio mútuo, né? É curioso como as pessoas pensaram no isso, né? Exatamente. Mas é que já tem uma diferencial para o pessoal que pensa aqui, que é uma galera que já está sensibilizado para a questão tema cultural, para cuidar do próximo. Então, isso daqui dialoga diretamente com isso daqui. Você imagina a importância, né? Acho que foi a pessoa que falou também que gostava de ir acolhendo, foi? Não, até gosto, mas... Não, foi a... Eu, você, Vanessa... Ela falou, a Letícia falou, você falou também, né? Então, tudo isso tem valor. O fato de, de repente, você está lidando pelo pé, não significa que não tenha valor na sua presença, não pode adiante. Ao contrário, às vezes tem muito mais valor por causa do teu pé, você dar o colo, manter a calma, entendeu? E ajudar na reconstrução. Às vezes, esse valor, esse impacto psicológico, é muito maior, tá? Isso eu ia me falar pra gente. É muito maior do que, de repente, o cara tem uma técnica boa de marcenaria, ou de solda, ou do que for, tá? E, de repente, ele não tiver estado o suficiente pra... E outra coisa, a gente já comentou aqui, documentos, alimentos, primeiros socorros. Cara, uma coisa que é fundamental, por exemplo, que ela não faz, a minha amiga, que eu já falei pra ela fazer, já vai bater a mão lá fora. O filho dela, atualmente, cada vez que eu sou contigo, né? Porque tem, ele é a mágica, essa é a prova de coisa. Tipo aí, saiu, não consegue, não é, eu dispense, não consegue. E aí? Então, a pergunta, o... Marcelo falou, ah, vai perder a validade. Não, você vai pegar aquele ali, quando chegar o novo, se troca, que é verdade, ele está acesado. Entendeu? Mas, você tem que ter parado pra isso, porque, quando o evento, ele é de aviso, longo, você tem que ter que fazer, se preparar, você tem que ter um problema, aponta tudo, você tem que ter um tempo perto. Mas, quando o evento, tipo, um cicone, ou uma, uma tempestade, uma chuva intensa, eu vi que você é correndo. Outra coisa, abrindo o temporário, tem a evacuação. Se você está no mal de formato, aquela, um ketan, que você chega de assim, cara, você tem aquelas casas que estão embaixo. Exatamente. se você está no mal de alargamento, você pode, na verdade, se não é uma quadra rural, você vai daqui, e vai para cá. Tem uma casinha, que você possa, se dar um tempo, entendeu? E levar suas coisas. Enfim, tem nenhuma coisa, você pode fazer, mas é fundamental, é que você planejar, pensar em todos os eventos. Tá? E agora? É... O que a gente percebeu é que tiveram muitas pessoas que se solidarizaram, mas também tiveram muitas pessoas que já aproveitaram da situação, então, a gente entra nas pessoas, nas estruturas invisíveis, nas questões, das relações humanas, que é muito importante. Uma outra coisa também, é... o tempo de articulação para você conseguir chegar até onde é necessário uma intervenção. Então, assim, por exemplo, eu faço parte de um grupo, um grupo livre de terapêutas homeopatas, do Centro Oeste, que fez uma articulação com o pessoal do Rio Grande do Sul, para trabalhar com a aplicação de um medicamento homeopático, que é a Arnica, que é um medicamento homeopático que é usado para traumas, né? Traumas não só das pessoas, mas tratar traumas do meio ambiente, tratar traumas dos animais, né? Então, aí teve toda uma articulação para conseguir colocar esse medicamento homeopático nos rios, em todos os rios ali das áreas afetadas. Então, nós estamos nesse processo, já foram aplicadas as homeopatias, mas demorou um tempo até essa articulação acontecer, para além disso, ainda tem a chegada dos medicamentos, também indo para as pessoas. No primeiro momento, para chegar o medicamento, estava difícil, então começou-se a trabalhar com as terapias energéticas, porque a presença, ela não é... a gente consegue trabalhar à distância, né? Então, começou-se a trabalhar com o NEC, com todas as terapias que há à distância, a gente consegue atuar. Depois, a chegada dos forais, a chegada das homeopatias, para que as pessoas pudessem fazer o uso, e essa ação sistêmica, né? De jogar na água, né? Para tratar os traumas gerais. Então, trauma... Então, nós não somente o ser humano, né? Porque também tem todo aquele... A própria ambiente natural sofreu também com o trauma ali que aconteceu. Então, e aí nós estamos agora trabalhando com o trabalho de aplicação e monitoramento dessa água, dando para ver se há um ponto que chegou a essa homeopatia, e aí vamos fazer várias aquelas análises de construção energética para poder avaliar essa água. Muito interessante. E o grupo livre, um grupo que é coletado por um grupo livre de ações e as pessoas, né? Trabalhando, né? Nesse sentido de ajudar, né? Por conta da sua organização lá com os nossos irmãos, né? A gente tem ráquios lá no Rio Grande do Sul. É a nossa casa maior, no mundo da casa maior. Com certeza. E é interessante você falar do trauma, do ambiente também, né? A nossa visão é sempre antropocêntrica. A gente tem animais ali, porque é o cavalo, porque é o lá de animais. Então, assim, o que foi gerado como é que elas possam... E quem quer satisfar isso é que eu li a mesma reportagem que eu vi, né? Lá sobre o Rio Grande do Sul de um produtor, de um pecuarista, né? Que chorou quando viu a vaca morta. Só que, cara, ele cria para matar. Mas quando ele viu ela morta por um evento climático, ele chorou. E isso é muito louco, né? Porque cria para matar. Aí, pelo menos, ele chorou pelo dinheiro que ela valiu porque ela morreu, cara. Não sei. Mas ele chorou. Né? Emocionalmente esforçatado. Mas é, a gente está se necessitando um pouco da conversa que a gente tem que escapada nos espaços seres ou outras, né? Mas aí a gente tem essa perspectiva não específica, né? Na verdade, é um sofrimento de todos os seres vivos. De todo o ambiente, de toda a biostéria. Nessa perspectiva que a gente tem que olhar, pensar, porque eu estava dizendo assim, esse cara não chorou pela vaca, ele chorou pela grana. Ah, pois é, precisa brincar. E o que nós estamos falando é outra questão, né? É a questão realmente das espécies vivas que estão ali e que sofreram, etc. É, por isso que eu brinquei. Não sei se ele chorou pela vaca ou pela grana que ele ia ter não com ela, né? Não sei, mas de qualquer forma, ele ficou afetado emocionalmente com o evento. O que tem de comum é... Exatamente. Ele ficou afetado emocionalmente com o evento externo. Isso que é importante. E aí, a gente, olha só, a gente quer começar com a gente preparada para fazer uma dinâmica, né, de tentar aplicar um pouco do que a gente discutiu aqui no planejamento, tá? Então a dinâmica é planejamento para o evento extremos não tem que ter restos no nosso climato. O planejamento é o futuro extremo. Aí eu travo de volta, né, a fotinho do cisne negro aqui, tá? E aí, quando você tem uma ideia da adaptação, nós temos um contexto maior de intervisibilidade da frequência e da magnitude dos eventos, tá? O que acontece? O que eu coloquei isso aqui? O que eu coloquei isso aqui, né? Isso aqui é a curva normal que eu estava falando para vocês. Isso aqui é a curva de Gauss, tá? Debaixo dessa curva aqui, até esse terceiro que eu fiz o padrão aqui que a gente chama, né? Até esse terceiro que estava aqui, a gente consegue prever 99,74% de todos os eventos porque isso está baseado no histórico. Só que, hoje, esse histórico falha. Então, a gente está trabalhando aqui, ó. Essa faixa de frutos. E o que estamos esperando? Alguém sabe? Eu não sei responder. Entendeu? É, 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 então a gente vai organizar no evento de incerteza, tá? E aí eu queria que vocês começassem a trabalhar. quando a gente começar a pensar aqui que isso, inclusive, vai servir de base para quando vocês começarem, é, é, darem continuidade a projetos com vocês finalizados, tá? E aí, então, o objetivo é estimular reflexão para o planejamento coletivo e para a aplicação a eventos de sistemas climáticos no cenário de incerteza. Então, a gente vai setar os grupos, como já estão separados, né? Para discutir os potenciais eventos, né? Dentro da módia dos quatro elementos, tá? De acordo com a... com... agora sim, de acordo com o território de vocês, tá? Que agora tem um objeto específico. Com o projeto final de vocês. Exatamente. Tá? Capacidade atuária para lidar com o evento e debater sobre isso também. Qual a capacidade que a gente tem hoje, por exemplo, para lidar com uma queimada e evitar que afete, por exemplo, a nossa comunicação? Tá? É difícil subir isso. Estratégia de atração viável, viável, né? Considerando a imprevisibilidade dos eventos, ou seja, até que limite eu vou investir tempo, dinheiro, sabe? E recursos de modo geral, tá? Para prever alguma coisa. Eu vou conseguir, por exemplo, investir muita grana para prever uma seca de, sei lá, cinco anos. Eu vou ter estrutura para isso? Então, há um limite que a gente tem que pensar até quanto tempo eu vou conseguir de resistência ao processo, né? Desenvolver o plano de ação e depois cada grupo vem apresentar uns 20 minutos e a gente discute um pouco sobre isso, tá? Até a gente finalizar. No final, a gente vai passar um pouco de meio-dia, tá? Para a gente ficar meio-dia e meio e a gente termina isso daqui, se for só correr bem, tá? Não, é... Isso aí, galera. Foi mal.